E aí pessoal, beleza? Aqui é o Fernando Brasileiro e hoje vamos conhecer um joguinho novo aqui, novo pra mim né? Ele é antigão, Mega Drive Blades of Vincas. Vamos de um one player, vamos conhecer o jogo, agora temos uma mina com pouca roupa, cara de tanga e machado e um velho tapado de roupa. Parece o cara lá de cima, tem um carinha lá, parece assim, o Moisés abrindo o mar morto, vamos com a mina, eu gosto de jogar com as mulheres, pra ver elas tretando com os homens. A princípio, olha ali ó, tem um cara que abre o mar morto ali ó, meu seguidor, primeiro vocês precisam atravessar as montanhas de fogo, não sei o que, e cuidado com as criaturas, não deixe escapar por debaixo dos seus olhos. Vamos ver o que eu tenho que fazer aqui, aqui ataca, aqui não faz nada, aqui não faz nada, aqui não faz nada, não, aqui pula, pula e ataca, beleza, bem básico. Olha ali rapaz, ali é a outono né? Olha os diabinhos que são pequenos, olha ali ó, velho golpe da escadinha que cai né? Eita, meu velho golpe do, opa, meu velho golpe da bola de fogo que sai do chão, uma cadeia aqui, olha rapaz, não sei pra que 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 serve aqueles saquinhos, de repente algum outro botão que faz alguma outra coisa também. Aí, a princípio o jogo até agora, ele é linear né? 2D, bem, eita pula, eita caramba, vou morrer, vou sair daí, se for minha pedra ir embora, minha pedra foi embora, e agora essa aqui ela volta, aí a pedrinha voltou, aí, eita poupa, agora tem que acertar pulo, eu sou traumatizado nesses negócios e acertar pulo, aí, viu pra ver que eu errei, aí, garrafinha, 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 nossa, eu não consigo fazer nada com essas garrafinhas, tá, vamos ver que pula mesmo, tá, bora, morri? Ah, sério? Caramba, esse é meu inimigo? Tá, vamos de novo, olha eu tomei dano de queda, ela é meio lerda né, pra atacar, bom, vamos lá, ó, esse aqui é o Blades of Fingans, eita, uso de foguinho, aguento mais, tá, eu não entendi, eu não entendi a moral do saquinho, invisibilidade, silver force field, eu não saquei ver que eu li a moral do, ah, eu usei aquela garrafinha e fiquei com essas bolinhas aqui atrás de mim, não adiantou nada, poxa, pera aí, silver 4, pera, 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 sei lá, não entendi, ah droga, to errando, botão, to errando, botão, 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 tem dois botões, um ataque, outro pula, to errando, botão, eita, esse aqui é poderoso, ele é meio trancadão né, se eu for a palhaça, ele é meio, o movimento da espada assim, é legal, até um Prince of Paris, alguma coisa assim, ele é meio trancadão, só bem, só bem, ah, se vocês ficarem ouvindo o povo falar aqui, que eu tô gravando na escola hoje, né, o povo gosta de se manifestar, então não reparem, a gravação vai ser meio aos pedaços, eita pompa, então vamos ver do jeito que vai sair, hoje é uma degustação né, vamos só conhecer o jogo, vê que eu tô até durando vivo, quer dizer, veja bem, eu tava até durando vivo, até já quando ele tava estreando, aqui é passagem secreta, eu só não, eu ainda tô aprendendo a usar esses, esses itemzinho aqui, ó, silver, eu não sei como é que eu uso esse item, tá aqui o silver, tem que apertar dois botão junto, tem que segurar, select, opa, select não faz nada, é também não saquei ainda, acho que eu vou precisar de um tutorial, os seis botão eu tenho, eita pompa, aí, campeão de cair na larva, a larva de vulcão, aí, ela tá do réu, né, ela tá do inferno, e ela é a grandona aqui, né, ela é a grande do inferno, porque o resto é todo baixinho, beleza, só vem, só vem, aqui é a pirota, ah, eles são muito baixinho, eu tenho que ficar da altura dele, senão não dá certo, aí, zoiudo, ah, é a moleque, agora sim, agora ferrou-se, agora ferrou-se, ah, sai da larva, sai da lava, eita pompa, me jogou uma pedra na frente, tá bom, aí, eita pompa, game over nunca foi tão antecipado, ah, sai da, sai da, sai da, sai da, não recupera a vida, cara, olha, tem um monte dessas garrafinhas aqui, olha, não usa, nenhum botão funciona, como é que usa esses raios nas garrafas, como é que usa, eu não consigo, olha, eu seleciono a garrafa, não vai, acho que eu, acho que eu usei, acho que sem querer eu usei, esse silver aqui que eu não tô ligado, como é que ferra, alguma coisa eu fiz, ó, agora deu certo, ah, ah, é invisível, eu acho, eita, pula, pula, ai meu deus, levanta, vai mulher, eu não sei o nome dessa mulher, mas vai, só vai, levanta, olha aqui, sem querer, achou a lava, achei um, um cantinho secreto, vou até, vamos ver se eu consigo usar, peraí, o que é o silver? silver, se eu acho que não é coisa que se use, aí, ó, esse pó, essa prata aqui, olha, e agora como é que eu saio desse trem? Como é que eu saio daqui, agora eu tô preso? Ah, rapaz, olha ali, passagens secretas, curti, curti as passagens secretas, ah, Ah, ele quer morrer por, por queda, sai pra lá, bichinhos de fogo, ah, sério? Sai pra lá, bicho! Até amanhã tô mandando essa bolota aqui, vai, toma banho, Ah, eu sou muito ruim no pulo, no ataque. Ó, eu usei um especialzinho ali que funcionou dessa vez. Ó, agora, agora eu tô aprendendo a usar as garrafinhas, viu? Tá vendo que pula, já errei, botou que pula, né? Eita, palma, tá caindo pra nada. Cargo um boss. Eita, caramba. Morri, ah, sério? Não, tá ligado, né? Morri, a Dark Lady, morri, não, eu não posso ter morrido com a Dark Lady, game over, credo. É, olha, vamos dizer assim que é um jogo que interte uns 5 minutos. Que é o que eu consigo durar vivo. Mas, contudo, entretanto, porém, tá mostrado aqui como é que é o Blades of Vingance. Espero que vocês tenham curtido, pessoal. Hoje eu tô muito feliz, essa gravação que eu tô feito, um dia depois de ter conseguido meus 5 mil inscritos. Então, se vocês tão vendo algum vídeo que eu tô pedindo 5 mil inscritos ainda, já que consegui, já era, já que conseguiu 5 mil inscritos. Muito, muito, muito obrigado quem acompanhou, quem tá dando aquela força, quem é o inscrito novo, quem é o inscrito velho. Deixa sempre aquele apoio lá, e querem dar uma recomendação de jogo bom, de jogo ruim. Bora, vamos trocar uma ideia. Vamos conhecer aqui as... os macetes dos jogos. E vamos... vamos explorar. Certo, pessoal? Espero que vocês tenham curtido. Muito obrigado quem acompanhou até aqui. Esse aqui é o Blades of Vingance. Se inscreva no canal Braseiro também, quem tiver a oportunidade. Tô quase querendo... quase querendo, não. Tô querendo bater os mil inscritos. Tô quase, quase. Já falei demais, pessoal. Já tô jogando a segunda fase aqui. E até a próxima. Tchau, tchau, tchau. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.